Sei que vou morrer Numa batucada de bamba Na cadência bonita do samba Eu quero morrer Numa batucada de bamba Na cadência bonita do samba O meu nome não se vai jogar na lama Diz o dito popular Morre o homem, fica a fama Mas eu quero morrer Numa batucada de bamba Na cadência bonita do samba Eu quero morrer Numa batucada de bamba Na cadência bonita do samba Sei que vou morrer Não sei o dia Levarei saudade da Maria Sei que vou morrer Não sei a hora Levarei saudade da aurora Mas eu quero morrer Numa batucada de bamba Na cadência bonita do samba Eu quero morrer Eu quero morrer Numa batucada de bamba Quero morrer Quero morrer Numa batucada de bamba Na cadência bonita do samba 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 Na cadência bonita do samba